Somos tudo o que fizer você sorrir, Core Odonto Médica Criativa Online São João 2017, todo mundo rouco, já finalzinho de festa, mais terceiro dia de festa aqui em São Miguel das Matas Com jeito eclético e naturalmente peculiar de Dan, valente, esse valente não está ligado, é claro, a valente está ligada, a coragem É um apelido de criança dele de infância, ele veio em São Miguel das Matas, fez a festa, parceiro, que show, hein? Coisa boa, rouco tô eu aqui, que o pessoal me deixou rouco de tanto cantar, energia maravilhosa aqui de São Miguel Galera cantando tudo, do começo ao fim, então foi uma energia sensacional, isso nos alimenta muito Com fé em Deus a gente volta aqui pra cantar muito mais pra essa galera Com fé em Deus a gente volta aqui pra cantar, energia maravilhosa aqui de São Miguel Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí